Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um exercício para deixar sua pronúncia redondinha em francês. A gente já vai começar, mas nós temos alguns poucos recados. Você pode ficar antenado a tudo o que acontece aqui no YouTube, lá no blog, através do grupo do WhatsApp ou também do canal do Telegram. Os links estão na descrição do vídeo, onde também está o link para o guia de conversação gratuito em francês. E se você quiser dar aquela turbinada na sua pronúncia, nós temos o curso Prática da Pronúncia em Francês. Para você que já sabe um pouquinho de francês, quer praticar e com preço bem tranquilo. Agora, vamos começar? Aqui nós temos algumas frases, então nessa coluna de cá nós temos o francês bonitinho, o francês do livro, tá? E nessa coluna daqui nós temos o francês da vida real, hein? Aqui temos... Nós temos uma cidade, numa cidade, à midi-pile, ao meio-dia, em ponto. Ele há de la circulação, tem trânsito. Ele há de voitures, tem carro. Ele há de bus, tem ônibus. Ele há de bruit, tem barulho. Ele há de la fumée, tem fumaça. Ele há de gris, tem gritos, tem gente gritando. Ele há de la musique, tem música. Ele há de la vie, tem vida. Mas na vida real, vamos dizer... Olha só, esse ilha, eu vou tirar o il, eu uso só o i. E o de la, esse ezinho aqui vai cair também, vira de la. E há de la. E há de la. Então a sua tarefa é a seguinte, você vai escutar os locutores. Eu deixei um espacinho entre as frases para você repetir. Você pode pausar também, escuta, repete quantas vezes forem necessárias para você dominar essas frases todas. Vamos lá? E há de uma cidade a midi-pile. E há de circulação. E há de voituras. E há de bus. E há de bruit. E há de fumaça. E há de cris. E há de fumaça. E há de fumaça. E há de fumaça. E há de escala. E há de fumaça. E há de vida. Há uma cidade, à Midi-Pil, Há de circulação, Há deоло, Há de bus, Há de brux, Há de luxo, Há de cantos, Há de música, Há de vida! Tchau.